A dica de hoje é uma delicinha de entrada para você servir agora nas festas de fim de ano ou o ano inteiro também se você quiser. Oi gente, eu sou a Carla e se é o Brizando na Cozinha e a receitinha de hoje é uma dica lá do blog Mel e Pimenta da minha amiga Eline só que eu conheci através de outra amiga, a Letícia que é lá de BH. Aliás, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Instagram delas que é imperdível. Bom, como eu disse, a receita de hoje é uma entradinha super gostosa para você colocar aí na sua mesa de Natal ou de Ano Novo também e é super fácil de fazer. Corre que dá tempo porque é muito simples. Hoje então a gente vai fazer uma pastinha ou terrine de gorgonzola com nozes e damasco. Gente, quem comer não acredita que é tão simples de fazer. Então vamos logo para a receita. Então vamos começar picando grosseiramente um quarto de xícara de nozes. Essas aí eu dei uma leve tostadinha usando a minha airfryer, mas você pode fazer no forno também. Só para ficar mais gostosa e ainda mais crocante. Dá uma picadinha de leve, mas não muito porque a gente quer sentir a textura dela. Agora a gente vai picar a mesma quantidade de damasco seco, um quarto de xícara. Então numa tigela a gente vai misturar as nozes, o damasco e 150 gramas de cream cheese. Com a ajuda de um garfo, vamos amassar 150 gramas de queijo gorgonzola. Separa um potinho para a gente preparar e informar a nossa terrine. Lembre-se que o formato da sua terrine vai ter o formato do seu potinho. Então pegue um potinho que você acha bonitinho. Vamos cobrir ele com um plastiquinho. E para ajudar esse plástico a aderir no pote, eu dou uma molhadinha de leve nele, que assim o plástico gruda facinho. E agora é só montar. A gente começa colocando a gorgonzola, apertando bem com as costas de uma colher. E em seguida colocando uma camada desse nosso creme de cream cheese com damasco e nozes. Para facilitar, eu separei cada um desses ingredientes em três partes. Assim a gente vai formar seis camadas nessa terrine que vai deixar ela ainda mais bonita. Sempre aperte bem com as costas da colher para a pasta ganhar o formato do potinho. Quando acabarem todos os ingredientes, fecha bem o potinho com um plastiquinho ou com a tampa dele mesmo. E leva para a geladeira até firmar. Mais ou menos umas três horas. No momento de servir é só desenformar, tirando o plastiquinho com muita facilidade. E serve com torradinhas, pães. Você pode também finalizar com uma geleia de damasco por cima. Que além de ficar uma delícia, também fica muito mais bonito. Bom gente, é isso. É uma receita super simples, super gostosa. Vai surpreender seus convidados. Eles não vão nem acreditar que foi tão fácil. Então se você gostou dessa receita, curte aí o vídeo, se inscreve no canal. E se fizer, marca a gente lá no Instagram. Um beijão, boas festas e até a próxima. Tchau.